Sócios. Somos sócios. Claro que nós somos sócios. Vanessa, o que você fez foi inconcebível. Estúpido. Inconcebível é pouco. Diga estúpido. Acha estúpido? Pois não tem o direito de falar comigo assim. Errado. Somos criminologistas, Vanessa. Pagos para investigar crimes. Não somos crianças para nos envolvermos emocionalmente com o suspeito. Ah, mas resolvemos o crime, não foi? E recebemos uma cor da comissão. Eu disse que resolvemos o crime, não disse? Igreja Transcendental da Libertação. No cais pelos velhos tempos, o Freide o abençoará às nove. Que Freide é esse? É um amigo meu. Isso quer dizer que está em apuros. O que estava dizendo, senhora Keane? Sobre os criminologistas não se envolverem emocionalmente. Donato! Jóno, Jóno! É um amigo de joel. Jóno, Jóno. Jóno, Jóno. Porém. A BC Filmes do Brasil apresenta O assassinato é um jogo mortal E esses três criminologistas os jogam Jorge Marrares Ivete Bibier E Ralph Bellamy Tempo Jogo Mortal Gabriela Versão Brasileira Herbert Richards Esqueça Jack Frey de Viva A CIDADE NO BRASIL Onde está seu carro? Talvez não diga nunca Sabe que é uma das piores seguidoras do mundo ocidental? Bem que eu tento De quem foi a ideia do Arquen? Sua? Por que? Como gosta do seu Bacon? Não gosto de Bacon Vá fechar o chuveiro Jonathan e esqueça o assunto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL